Olá, bem-vindos a mais um MTV Overdrives enorme, gigantes, clássicos. Hoje o clássico escolhido foi Pinóquio. Só que Pinóquio nos apresenta algumas citações contraditórias. O carpinteiro Gepetto resolveu fazer um boneco de madeira. Depois de pronto, o boneco criou vida. Como assim depois de pronto o boneco criou vida? Falta uma fada, uma macumba, uma feitiçaria, alguma coisa. O boneco criou vida por quê? Gepetto vestiu o boneco e deu o nome de Pinóquio. Comprou lápis, caneta, caderno e o colocou na escola. Ou seja, o velho era um louco. Como é que ele quer que um boneco tenha uma vida social? Isso só podia dar em merda. No caminho da escola, Pinóquio viu um circo e ficou curioso. Como não tinha dinheiro para a entrada, vendeu seu material escolar. Ou seja, coisa que você que tá aí também já fez isso. Você nunca trocou alguma coisa sua importante? Por alguma coisa, digamos, imprópria. O dono do circo queria ficar com o Pinóquio como atração do circo. Lógico, né? O cara encontra um boneco que fala e anda. Lógico que ele queria que fosse atração. Pinóquio implorou muito e o dono do circo deixou ir embora. O dono do circo era bom. Mas deu até umas moedas para Pinóquio levar para o seu pai. Bom? Moeda? Como assim? Na volta para casa, dois pilantras roubaram suas moedas de ouro. Vacilou, Pinóquio. Deu bobeira. Triste por ter desobedecido seu pai, resolveu voltar para casa. No caminho, cada vez que Pinóquio pensava numa mentira que ia contar para o seu pai, o seu nariz crescia mais e mais e mais. Esse é o único fator que coincide em todas as versões que eu conheço para Pinóquio. Como o Pinóquio não chegava, Gepetto saiu à sua procura. O seu grande desejo de encontrar Pinóquio foi até o mar e uma baleia o engoliu. O que é que esse homem foi fazer no mar? Por que é que ele foi procurar um boneco de madeira no mar? Ou seja, falta uma informação precisa aqui nesse momento da história. Chegando em casa, Pinóquio soube que seu pai tinha sido engolido por uma baleia e foi lá para ser engolido também. Como assim ele soube que seu pai tinha sido engolido por uma baleia? Quem ligou para o celular do Pinóquio? Quem mandou um SMS? Quem deixou um scrap? Ninguém. Quando a baleia abriu a boca, pularam fora e voltaram para casa. Por que que Gepetto não fez isso só? Precisou submeter ao filho a ser engolido também? Será que é uma punição? Pinóquio pediu desculpas e jurou ao pai que nunca mais ia mentir. Mentira. Mais uma mentira do Pinóquio. Ele ia continuar mentindo como sempre, como você faz. Mas você mente para o seu pai que eu sei, né? Ou seja, moral da história, se você mente muito, a baleia lhe come e lhe cospe. Até a próxima.